Eu vou contar uma história sobre um menino que não queria crescer, sobre um pirata que desejava capturá-lo e sobre uma ilha habitada por fadas. Mas essa não é a história que você conhece, porque às vezes amigos começam como inimigos e inimigos começam como amigos. Às vezes, para entender direito como as coisas terminam, devemos primeiro saber como começar. Bem-vindo à Terra do Nunca! Seja corajoso, Peter. Vou tentar ser. Temos uma antiga profecia de quando os reinos das fadas dominavam essa ilha. A profecia fala de um menino que lideraria uma rebelião contra mim. Um menino que podia voar. Olha só que coisa! Rápido! Tem que nos tirar dessa ilha! Se aquele menino chegar até os nativos, tudo será perdido! Esperávamos você, Peter. O Barba Negra não vai parar de procurar. Só existe um lugar que ele não se atreveria a olhar. Então, os piratas têm medo da Lagoa das Sereias? Por causa dos crocodilos. Com medo? Ai, meu Deus! Estava escrito que quando você retornasse, uniria nosso povo contra os piratas. Posso me interromper? E se eu falhar em cumprir a profecia? E se eu falhar em tentar? Se não acredita, Peter, também não acreditarão. Não pode ser uma criança para sempre. Mesmo na Terra do Nunca. Hora de acordar! Ajoelhe-se. Nunca me curvarei a você. Sabe conduzir um navio? Não deve ser difícil. É muito mais difícil do que parece. Agora vamos navegar! Senhoras e senhores! Amém. Amém. Obrigado.